E aí eu comprei lá no supermercado esse negócio aqui ó que ele tem blitz e ele é bom para limpar banheiro vou usar ele só vou pegar uma buchinha lá embaixo para me limpar e olha gente eu fui no supermercado passando ali ó eu acabei de achar isso daqui ó um organizadorzinho e hoje não é dia de colocar lixo mas eu achei isso aqui chegando aqui em casa quase colocar algumas coisas ali para fora mas não pode acho que a pessoa não sabe não sei se a gente nova que vem morar ali E aí Tchau, tchau. 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 E aí eu vou jogar aqui no chão, ó, e vou passar depois a buchinha. Vou botar nas beijinhas onde fica sujo. Tchau. 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 E aí eu vou cortar com a costela aqui que eu vou fazer ela na airfryer. Ó, deixa eu ver se eu vou conseguir cortar ela. Vou fazer mais praia, olha gente. Que bonita, comprei lá. Ó, você abre a costelinha. Essa não é de porco, gente, essa é de boi. Ó, que delícia. Fazer ela no alho. E aí eu vou deixar aqui. E aí eu vou deixar aqui. Vai ficar muito grossa, gente. Vou tirar um pouquinho só dessa banha que tá aqui, ó. Vou tirar aqui um pouco dessa banha. Gente, vocês lavam carne pra fazer? Tem gente que lava carne, né? Carne moída. Aqui, meu marido lava, você acredita? Eu não cresci aprendendo a lavar carne, não. Não lavando carne, não. Lá de cada um, né? Eu não lavo. Vou tirar só a gordurinha que tá aqui por cima. Pronto. Vou tirar só a gordura, gente. Vou colocar ela de molho. Um pouquinho de azeite e alho, né, gente? Pra ela ficar bem saborosa. Eu não vou tirar pra ver aqui. Era só a gordura. Eu não vou tirar a gordura da manhã. Vou tirar a gordura. Uma hora por cima. É uma hora por cima. É hora de chegar a ver a gordura. É hora por cima. Eu vou tirar a gordura. É hora por cima. É hora por cima. aí vocês querem saber o que eu tô fazendo né agora picando o alho temperar o feijão fazendo feijãozinho pretinho gostoso só no alho tem coisa melhor gente eu gosto de picar o alho assim ó bem as vezes eu gosto de socar o alho não gosto de picar deixando para o outro lado mais um pouquinho mais um dentinho vou usar esse alho esse óleo a gente coloquei a costelinha aqui vou laçar daqui a pouquinho aqui eu vou botar um pouquinho desse temperinho aqui gente ó bem pouquinho aqui o feijãozinho o arroz tá aqui cozinhando gente ficou 14 minutos vou abrir aqui ó ó botei demais olha gente isolante o froro tá aqui ficou bom 14 minutos dentro em cima a parte de baixo só que falta agora Vamos lá. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gente, na minha sala aqui não tem o que fazer, porque... Precisamos mudar esses móveis que é mais escuro, né? Mudar o sofá, ainda não mudamos. Então, por enquanto, fica desse jeito. Essa sala é muito escura, ó, não tem iluminação ali, tá vendo? Então, fica desse jeitinho assim, ó. Tipo com a casa americana mesmo, sabe, gente? É assim, escura, casa antiga, móveis antigos, até a gente poder trocar. Talvez mudar de casa, né? Agora no próximo ano. Aí eu coloquei essa mantinha aqui, ó, um lençol e essa manta aqui pra ficar um pouco mais clara. Essa manta eu achei no meu lixo também. Gente, aqui embaixo da minha pia, eu tô tirando umas coisas. Porque tá muito cheio de coisa, olha. Cheio de uma cola aqui, gente, olha. De coisa da outra que eu nem tinha limpado. Olha isso, isso tudo é o que? Blanche? Olha, gente, eu não sei se isso é blanche. Esqueci de lavar isso daqui, ó, de limpar. Olha isso. Não sei se isso é batom. Esse aqui tá quebrado. Vamos ver se tem isso aqui depois. Olha, gente, é lápis de boca. Eu gosto de usar lápis. Tem um monte aqui, olha. Tudo sujo. Vou limpar depois. Tô arrumando aqui, gente, olha. Todos os shampoos, lembram, gente, dos shampoos? Que eu achei? Usando aos poucos, né? Vou baixar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Uma arrumadinha aqui atrás. Tô usando aí o enjoo, uso o outro. Esse aqui é um protetor pra fazer babyliss da Juico. É bom. Comprei ele. Faz tempo, quando eu cheguei aqui. Esse aqui eu vou jogar fora. Shampoo seco. Isso daqui, gente, olha. Eu comprei quando eu cheguei aqui. Usei poucas vezes. Eu não sei por que que meu cabelo não... Eu não gostei. É uma coisa boa de cabelo, essa marca aqui, ó. Da T. Tá cheinho. Eu vou tentar usar ele de novo. Pra ver como que vai ficar meu cabelo. É pra fazer escova. Vou tentar usar ele de novo. Pra ver. Essa máscara, gente, olha. Da L'Oreal. Eu também comprei quando eu cheguei aqui, né? Que eu tava louca pra comprar coisas diferentes. E ela não se deu no meu cabelo. Ceramidas. Na verdade, é verdade. Tudo que é ceramidas não se dá no meu cabelo. Ela é ceramidas. Ceramidas a um monte. Mais proteína e mais ceramida. Da L'Oreal. É o bife. Quando eu juntar coisa pra mandar pra minha mãe, eu vou mandar essa daqui pra ver se ela gosta. E aí, eu vou mandar essa daqui pra fazer escova. Esse aqui é bem cheiroso, esse produto. Fazer escova no cabelo. Esse aqui é coisa da minha câmera. Vou deixar aqui. Tem a escova. Tem o secador que eu uso. Que é da bebida de viz também, esse daqui. Deixando um pouquinho mais arrumado aqui, gente. Tá uma coisa de... Tem muitas futilidades aqui. Aqui embaixo eu vou colocar nesses... Ó, gente. Isso é tudo batom, ó. Tudo gloss. Aqui eu vou dar umas coisinhas. Deixar aqui. Isso aqui eu vou jogar fora. Isso aqui eu tenho que inventar. Eu vou ter que arrumar uma quenteadeira, gente. Tem muita coisa que, tipo assim... Eu já tenho, já usei, já gostei. Tudo que eu queria, sabe? Eu sempre quis comprar uma coisa... Uma base boa. Eu sempre quis ter. Então, eu achei todas as coisas que eu gosto. Já usei, já tive o privilégio de ter. Então, agora já, sabe? Quando acaba aquela graça, a gente vê que isso é tudo coisa fútil. Que a gente realmente não precisa. Né? Então, a gente só vai dar conta depois que a gente tem. Sabe quando você quer uma coisa muito e você consegue isso e depois perde a graça? Então, é isso que acontece. Eu tô com tanta maquiagem, tanta coisa que eu queria na minha vida. Tem gente que fala, nossa, mas você tá apaixonada por maquiagem. Gente, cada um gosta de várias coisas diferentes. Eu gosto, eu gosto de coisas de cabelo. Então, agora que eu posso ter o que eu quero, acaba perdendo um pouco a graça, sabe? A gente vê que isso não é tudo na vida. Engraçado, né? Então, aqui eu tenho umas máscaras faciais. Tem uma tesoura. Tem um caderninho. Pronto. Aqui já dei uma. Essa aqui eu vou levar fora. Aqui as coisas de cabelo. Tem roupa pra guardar do meu marido, que ele vai guardar. E ali também tem coisa que eu vou tirar pra levar lá pra baixo. E ali também tem coisa que eu vou tirar pra baixo.